o pombo suspeito a primeira filha já como é que o pombo é suspeito de alguma coisa mano pelo amor de Deus bicho a internet tá enlouquecendo o pombo tá enlouquecendo cara aí dizem que é a gente a notícia tá aqui velho ela a notícia chega pra gente o pombo foi suspeito isso foi o que o povo não tem como Jesus Cristo meu Deus do céu cara eu nunca fui um ator bom minha gente pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus bicho isso foi o que o pombo fez depois de suspeitarem que ele era um espião aconteceu na Índia ficou oito meses preso suspeito de espionagem como é isso aqui pode mas depois e lá depois que põe ai meu Deus o que que esse pombo fez para tu dizer espião pombo nem tem foco nem pombo nem pomba né peraí Jorge peraí não começa o que eles vem para comer eles ficam como é que tá tempo de espião ai cara em pombês ele falou que não tem nada a ver né ele conseguiu provar em pombês que ele não tinha nada a ver com espionagem e foi libertado depois de oito meses coitado do pomba bicho coitado minha pomba não vai por aí não cara peraí eu tenho uma ver minha pomba peraí não 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 calma não vai por aí não aí foi muito direto velho pelo amor de Deus eu não tinha um pomba como é que você sabe é fêmea é ela não é pomba é uma pomba você vê no que pomba você aqui na hora que nem do que para velho pelo amor de Deus pomba já tá difícil cara não velho já tá difícil falar desse linda linda olha minha pomba ela já para com isso cara eu quero dizer deixa eu continuar minha pomba ela também foi presa não por espionagem né ela foi presa por uma um pessoal aí tu tem pomba de hoje eu tinha uma pomba tem uma pomba mas é só que ela não tá mais presa né assim ela foi presa a tua pomba ela tá com a muleja por um pouco por aí veja minha pomba ela ficou presa muito tempo também não foram oito meses foram três anos bicho o pessoal depois que que viu minha pomba suspeitou que ela poderia ser não espinhão mas ela poderia ser um 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 leão de chacra sabe ficar numa casa só tipo um um anão de jardim ficar fixo ali e montaram casa porra ia para todo canto com ela né meu amigo foi três anos presa presa até trabalho arrumaram mas eu não trabalho com isso não não mas vai você vai trabalhar aqui na minha firma botaram para trabalhar para ir para o trabalho junto voltar trabalho junto dormir junto tudo isso para não deixar minha pomba voar eu acho que alguém se apaixonou por esse pombo aí na Índia também e prendeu ele mas só durou oito meses né mas esse espionava alguma coisa que a tua pomba espionava não era espiando ela sem foco ela se enviou é comia muita porcaria na rua aí uma dessas uma dessas porcaria uma das coisas que que a pomba e a pomba com o meu espionava essa pomba tá muito solta aí primeiro aí fez uma casa para ela botou televisão com com jogo toda hora série a fez tudo encheu geladeira de cerveja fechei tudo para aprender minha pomba ficar como você aprendeu a pomba é dessas que sabe que pomba come tudo né aí ficou lá comendo três antes mas foram três anos de cárcere privado e a pomba era ela era tipo uma pomba como qualquer uma saudável livre voava comia tudo que encontrava né o mundo era dela como é a vida das aves no mundo era dela era uma pomba linda rosada a cabeça rosada aí cara por favor cara aí a plumagem dela já vinha desbranquiçando aí de branco papel de degradê assim bom ela vai dar para bege degradê rosado branco bege é olha o negócio certo você que gosta de de bomba de aves né o certo é você manter uma pomba por três meses podendo renovar ou não com ela não fique cara levar a pomba para casa não e é um problema não é um problema tanto para pomba quanto para você adiante quanto é lésio bicho pelo amor de deus cara agora dizem que pomba da doença da doença né pomba da doença da filhos